Aí foi! Olá, literatos! Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas. Hoje eu vou fazer uma recomendação de cinco autores brasileiros que eu já li e que recomendo. Primeiro de tudo, eu procurei não escolher livros da literatura clássica brasileira, essas coisas que a gente lê na escola. Apesar de ter um aqui que pode ser considerado literatura brasileira, mas eu vou explicar porque eu escolhi ele, porque realmente é um que vale a pena ler. Então eu fiz um top list de cinco, começando do pior para o melhor, do menos bom para o melhor, tá bom? O primeiro é o Condão, do Giordano Mocion Neto, ou Mocion Neto, eu não sei direito como é que pronuncia, me desculpem. Mas é um livro que eu li, eu ganhei num sorteio, e é um livro que ele foi escrito por um brasileiro que ele é contador. É um livro de ficção científica, meio futurista, de robô, e mistura ficção científica com alguns termos, inclusive, do direito, das ciências contábeis. Então tem bastante dessa linguagem específica, dessas áreas. Então é bem interessante para a gente conhecer uma visão diferente de ficção científica e uma visão brasileira. Então eu acho que é um dos únicos de ficção científica brasileiro que eu li e que eu gostei. Geralmente a gente tem muito preconceito contra a literatura brasileira, que não seja clássica, né? A gente acha que o brasileiro só vai falar de putaria e futebol. Mas não é bem assim, esse livro não tem nada disso. É um livro que eu considero que seja infanto-juvenil, apesar da linguagem um pouco rebuscada e específica. Mas eu acho que é infanto-juvenil, sim. É mais ou menos na pegada do Admirável Mundo Novo, de Adolf Huxley. Então quem leu sabe do que eu estou falando. O segundo livro, um livro de contos, é só de autores brasileiros. Eu fiz o vídeo, a resenha sobre ele, vou deixar aqui no link também. E que livro que é? Os 100 melhores contos do século, organizado pelo Ítalo Morricone. Ele é dividido em séculos e eu acho que por ser um livro grande, ele tem quase 610 páginas. Eu acho que assim, dá pra ler ele em um período bastante longo de tempo. E isso dá pra você ir assimilando entre um conto e o outro. É um livro que vale a pena, só contos brasileiros, tá? Vai preparado pra ler, porque é um livro complexo e que mexe muito. Tem que ter certa maturidade pra ler, ok? O terceiro, que é o que eu falei, que pode ser considerado da literatura clássica brasileira, é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassum. Eu li esse livro porque eu trabalhei com ele na faculdade de letras, quando eu tava fazendo. A gente fez uma esquete deste livro e é um livro que eu acho que vale muito a pena, porque ele nos mostra assim muito da cultura nordestina em si. A gente que é brasileiro, que não mora no Nordeste, né? A gente não costuma conhecer muito a cultura nordestina. E eu acho que pelas obras do Suassuna, eu não tenho ele aqui. Eu tenho outro livrinho do Suassuna aqui, que é Uma Mulher Vestida de Sol. E que também traz muito isso. Mas o Alto da Compadecida eu acho que é um clássico. E eu recomendaria ler primeiro livro pra depois assistir a minissérie, que também é muito boa. A interpretação, a atuação dos atores é excelente. É tudo brasileiro, tudo, tudo brasileiro. Não tem nada que não seja brasileiro aí, né? E a obra do Suassuna é legal porque ela mostra não só a cultura nordestina, a linguagem, porque isso se utiliza muito da linguagem popular, mas também a cultura religiosa. Tem muito de religião na obra do Suassuna, principalmente nesse Alto. Um Alto significa que é um teatro. É de louvação à compadecida, que é Nossa Senhora. Eu acho muito importante estar nessa lista porque nos mostra uma outra visão da realidade brasileira. O quarto livro que eu indico, que eu também já falei aqui, eu lembro que eu falei em uma das tags, eu acho até, que eu indiquei ele já, mas estou indicando de novo porque é um livro muito bom. É o Luna Clara e Apolo 11, da Adriana Falcão. É um livro infanto-juvenil, mas como eu já falei aqui também no canal, os adultos precisam ler mais literatura infanto-juvenil, mais literatura infanto-juvenil também, por causa da questão das referências, de a gente retomar as nossas próprias referências. Então, adultos podem sim ler literatura infanto-juvenil. E eu acho que este é um livro que todo mundo deveria ler. A pegada dele é muito parecida com as obras do Michael End, que é um dos meus autores favoritos de literatura infanto-juvenil. E é a história de duas crianças que nasceram no mesmo dia e que acontecem várias coisas na vida deles. e num determinado ponto eles se encontram. E é uma história muito... É muito surreal. Acontecem coisas assim bem... Bem estranhas. A própria Luna Clara, o nome dela já... Já fala que a vida dela sempre vai ser muito clara. A festa, a gente tem a festa... De aniversário do Apolo 11, que durou não sei quantos... 35 dias, uma coisa assim. Então, tem essas pegadas assim meio fantasiosas e surreais. É uma obra muito interessante de se conhecer realmente. E por fim, nós temos A Bolsa Amarela, de Ligia Bojonga Nunes. É um livro também que todo mundo deveria conhecer, porque é um livro que ele fala das vontades, dessa questão das crianças saberem lidar com vontades e com as coisas que acontecem na vida delas. É um livro bastante reflexivo também. A protagonista, ela se chama Raquel e ela tem amigos imaginários, ela tem uma lista de nomes, ela tem uma guarda-chuva que fala com ela. É como se fosse a própria consciência dela que ela guarda nessa bolsa amarela. e eu até falo que esse livro, ele é um livro sobre a minha vida mesmo, né? Não só por a protagonista se chamar Raquel, mas porque eu me identifico totalmente com a personagem. Então, eu, claro, que eu vou recomendar esse livro. É o meu favorito de todos, eu acho, sim. E literatura infanto-juvenil é fácil de ler, é gostoso de ler e tem muita reflexão também. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para toda vez que tiver vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Sigam também o meu Instagram, que eu vou deixar aqui. Lá no Instagram, eu sempre posto coisas relacionadas à minha profissão, ao universo literário, ao canal. Eu sempre posto curiosidades que tenham a ver com esse universo literário ou com a minha profissão ou também com diabetes. Agora eu estou com esse trabalho de ajudar as pessoas a entender um pouco melhor sobre diabetes, porque eu sou diabética, eu sei o quanto é importante isso, né? E então não deixem de seguir o Instagram também, compartilhem o vídeo. Eu sou revisora textual, professora de língua portuguesa, editora de Minotem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que mais dias de índia para todo mundo, boas leituras e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau! 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 Música